Outra do Dream Theater Atomania, os Licks divididos em 6, o solo 1 dela né, tem um monte de tipo de solo né, formatos, Lick 1, que é o solo dos solos principais, o solo mais melódico né, começo, projetura, Lick 2, Sestina, Cubenia, Lick 3, Oitavana, O, Lick 4, Lick 5, Semicoxeia com o fuso, Com ligadura Mesma ideia daqui E a ultima frase que é um em cima da pentatônica De sol sustento menor mas sem sextino Padrão básico Tô fazendo um lick 4,5,6 pra dar uma sequencia né 4,5,6 De novo De novo, falhou ali 4,5,6 Licks divididos Comentados 1 ou 6 da Automania Dream Theater